E aí pessoal, já que vocês foram no 20.1, foram bem, foram mal, ficaram contentes com a performance de vocês, não ficaram contentes, não tem noção nenhuma do que aconteceu, bom, este é o caso, este é o vídeo certo para você. Vou por aí na tela de vocês, tá aí, vamos dar uma olhada, esses dados aí são deste site aqui, esse BTWB, que é Beyond the Whiteboard, é um site de um aplicativo aí para logar treino, para você guardar treino também, é um aplicativo bem antigo, desde que eu comecei a fazer CrossFit lá para 2010, 2011, já existia esse aplicativo, era um site lá, no tempo que a gente notava o treino numa folha de papel, tinha um training log, que era manual analógico, vamos falar assim, mas vamos aí, a ideia deste gráfico aqui, quem me acompanha um tempo, no começo do ano, no Open, no começo do ano, eu falei muito disso aqui, porque esse gráfico aqui, eles estão dando os percentiles da tua performance, então dá para a gente ter uma ideia de como você está em relação a grande parte dos participantes aí do Open, tá? Então aqui, para ficar claro, são dados preliminares, então o Open só vai ser contabilizado, ou só vai ser fechado lá, a conta mesmo, na quarta-feira, né, que é o tempo limite aí, que os managers, os boxes, os headquarters, tem para validar os workouts, então, né, só depois disso que a gente vai ter os dados oficiais, mas aqui já dá para a gente ter uma boa ideia, né, já dá para a gente ter uma boa noção de como foi a performance do pessoal, pode ser que mude ou não até o final da quarta-feira, é, pode ser, mas eu acho que não vai ser uma grande mudança, né, se você fez 140 repetições, você não vai estar entre os top 20 aqui, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa aí, certo? Então, aqui o que a gente tem? Esses valores estão por percentiles, quer dizer que aqui em cima, o percentile 99 significa que aqui é o resultado do 1% melhor, tá? Então, aqui, ó, deixa eu olhar o gráfico aqui, ó, nos menores tempos que foram obtidos, tá? Nesse percentil aqui, tá? Então, são os melhores resultados aí, certo? Então, aqui tem tanto homem para mulher, então, se na, isso aqui está na categoria Scale, né, Individual Scale, se você terminou de 11,50 para baixo ou de 12,25 para baixo, você está no top 1%, tá? Você foi entre os melhores aí, de, do, na categoria Scale. Se você já foi, demorou um pouquinho mais, de 13,22, 13,48, você já está, já fica entre os top 5%, 14,40, você está no top 10%, e aí, é um pouquinho abaixo disso já, 177 repetições, 170 repetições, o que não completou, né, já é o pessoal que não completou, mas ele ainda está em, bem, está dentro dos 20% melhores, tá? E aí, se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vê que aqui a grande maioria está acima dos 121 repetições e abaixo de 15 minutos. Então a grande maioria das pessoas que fez o workout do Open está nessa faixa aqui. Então não conseguiu terminar os 15 minutos e fez por volta de, fez acima de 121 repetições. Então a grande maioria das pessoas que a gente pode ver aqui, provavelmente estão acima do 121, então estão entre aqui e aqui, de 25 até 80. Essa é a grande maioria das pessoas. Tá bom? Está nessa faixa. Vamos olhar o RX. Então aqui os dados do RX. Se você é um homem e fez abaixo de 12,3 segundos ou 12,16 para as mulheres, você está no top 1%. Se fez um pouquinho mais lento de 13,30, 13,45, você já está entre os 5% melhores do mundo, 14,22, 14,23, top 10%. E aí o mesmo padrão, um pouquinho abaixo disso aqui, já é o pessoal que não conseguiu completar, então 173, 168. E aí se a gente olhar aqui, a gente tem esse pico aqui de participantes que estão lá entre 121 repetições e abaixo do time cap. Então a grande maioria das pessoas que fez o Open está nesta faixa aqui. E aí dá para você se comparar para ver como é que você está. Então, sempre legal, o que eu sempre penso do Open, o Open é interessante para você se comparar com você no futuro. Você se comparar com o teu coleguinha, às vezes é meio complicado, porque tem prova que favorece o coleguinha, tem prova que favorece você. Tem Open que, às vezes, a maioria dos exercícios que caiu, você não é muito bom, e o seu amigo é. E às vezes pode cair num Open que os exercícios favorecem você e não favorece o seu coleguinha. Então, o Open é complicado da gente ficar comparando com o teu amiguinho, assim, por isso. Mas o que eu acho mais importante do Open é você ter um parâmetro de comparação para o próximo Open. Então, por exemplo, se você fez o Open no começo do ano, em que percentil você estava no primeiro workout? Então, você estava no percentil 50, quer dizer que você estava lá na média, na mediana de performance. E agora você já está no 60, ótimo, você evoluiu. Acho que o mais importante é para a gente pensar nisso daí. Certo, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Como eu disse, acho que quarta-feira não vai ter vídeo. Talvez tenha, mas não tem nada planejado, então amanhã não tem vídeo. Mas quinta-noite, pós-anúncio do Open, ou, se não der certo aí, o processo de filmar e editar, sexta-feira de meia, com certeza, saiu meu vídeo aí falando sobre as dicas, estratégias, comentários sobre o 20.2. Certo, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Até a próxima.